Estamos de volta do intervalo, a gente segue com o programa da comunidade, lembrando, olha só, tem o WhatsApp, tem duas linhas de telefone para você ligar e participar e registrar aí a tua denúncia. Agora, antes disso, eu peço para você dar uma pausa e prestar atenção, porque eu tenho uma dica para você. Hoje em dia, todo mundo faz tudo pelo celular. Ouve música, vê vídeos, joga online, acessa o e-mail, redes sociais, mas para isso tem que ter muita internet, né? Por isso, o Vivo Turbo tem uma novidade. Agora, além do 4G mais rápido do Brasil e da cobertura, que só a Vivo tem, agora seu pré-pago tem uma opção de até 1 giga de internet por semana. É isso mesmo que você ouviu, 1 giga por semana. Legal, né? Ah, e você ainda faz ligações ilimitadas para qualquer celular vivo do Brasil. Curtiu? Para curtir ainda mais, ligue asterisco 9003 e cadastre-se. Se você ainda não é cliente Vivo, compre seu chip e aproveite. Aproveite. É muita internet para usar como quiser. Para saber mais, acesse agora vivo.com.br barra Vivo Turbo e aproveite. Anotaram essa dica aí, né? Agora a gente vai trazer para você, a gente vai deixar de falar aí de promoção e vai falar de uma coisa séria. Porque na noite de ontem, os moradores ali da Avenida Silves, na Zona Sul de Manaus, fizeram uma manifestação contra a morte de uma mulher por bala perdida, né? Na semana passada. Realmente, os moradores estavam muito revoltados, atearam fogo, né? Levantaram cartazes pedindo por justiça e eles não gostaram muito dessa situação, não. E o trânsito ali também ficou muito prejudicado. Polícia militar esteve no local, corpo de bombeiros, agentes de trânsito precisaram também fazer todo um desvio do trânsito ali. Afinal de contas, quem retornava para casa, quem passava ali na Avenida naquele momento, não sabia o que estava acontecendo. A gente vai trazer os detalhes deste caso aqui na tela com o Bruno Fonseca. Vem aqui comigo. Cerca de 100 moradores do bairro Raiz interditaram a Avenida Silves. Eles protestavam a morte de Maria Antônia Ferreira Cordeiro, de 46 anos. Ela foi atingida com uma bala perdida na última terça-feira. Ela era uma boa pessoa, todo mundo conhecia ela, todo mundo gostava dela, era ela evangélica, então ela não tinha rixa com ninguém. Pelo menos 15 viaturas da polícia militar e a ROCAM estavam no local. Os policiais precisaram fazer uma barreira e disparar balas de borracha para tentar controlar o ato. Segundo os familiares, dona Maria Antônia estava subindo esta rua para ir à igreja quando levou um tiro. De acordo com algumas testemunhas, na hora em que ela estava saindo, acontecia uma perseguição. Alguns falaram aqui que foi um carro preto que chegou e atirou na mulher, no rapaz, determinado rapaz. E a bala deu azar do policial que atirou e a mulher passou na hora, eu acredito. A informação que a gente recebeu foi um tiroteio entre duas facções já conhecidas aqui do local. Então acredito que os populares aí tenham se confundido nas informações e talvez queiram atribular essa culpa aí à polícia militar. Pelo contrário, a gente está aqui para ajudar eles. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira. O trânsito na avenida foi desviado para a rua Maués com orientações de agentes do Manaus Trans. Só fazendo uma correção, a Priscila Mello, a nossa repórter, que acompanhou esse caso aí, essa manifestação lá na avenida Silves. E os moradores realmente extremamente revoltados, né? Essa mulher ali que não tinha nada a ver com a história, se realmente foi ou não uma disputa de duas facções, se foi um tiroteio entre a polícia e criminosos, ninguém sabe até o momento. O que se sabe é que essa senhora aí estava saindo da igreja, voltando para casa e infelizmente acabou sendo atingida aí com uma bala perdida, né? E veio a óbito no local, ela era artesã, trabalhava com artesanatos. E os moradores ali da área ficaram revoltados com toda essa história, porque até o momento ninguém sabe o que aconteceu. Da onde foi que partiu aquele tiroteio, quem eram as pessoas envolvidas ali, né? E qual foi a bala que acertou aí a vida desta senhora, que tirou a vida desta senhora. Então a revolta dos moradores realmente é compreensível, né? E causou todo esse transtorno aí na avenida Silves. Quem passou por lá acompanhou e viu de perto essa situação toda aí. São 11 horas e 31 minutos, a gente continua falando aí de casos de polícia, só que dessa vez nós vamos lá para o município de Parintins, aqui no interior do estado. Qual é a história? Duas pessoas foram esfaqueadas durante assaltos no dia de ontem em Parintins e ninguém foi preso até o momento. Moradores do bairro de Palmares, lá da cidade, na Zona Leste, estão denunciando essa destruição por vândalos da praça do prefeito Benedito Azevedo. Ou seja, são dois casos aí, né? Este caso aí das pessoas que foram esfaqueadas durante um assalto e também essa denúncia aí dessa depredação da praça que também fica lá na cidade de Parintins. Quem traz pra gente é o Tadeu de Souza. Vem aqui comigo. Amigos do programa da comunidade, parintinenses radicados em Manaus. A ilha está vivendo uma onda de violência aqui na nossa cidade, na nossa bela Parintins. Em menos de 24 horas, durante o dia de ontem, duas pessoas foram esfaqueadas durante assaltos aqui na cidade. A reportagem está na tela do agora. Nas últimas 24 horas, duas pessoas foram esfaqueadas em Parintins durante assaltos realizados na cidade. A primeira vítima foi o estudante Antônio Carlos Garcia, 14 anos, que está internado em estado grave no Hospital Jofre Coen. Ele foi atingido com duas facadas. Uma delas atingiu o pulmão da vítima. Os acusados são dois homens que estavam numa motocicleta bis preta. O fato aconteceu no centro da cidade. Outro caso aconteceu no bairro da União, na Zona Sul. A vítima é o cidadão Edson Lima da Silva, 27 anos. Ele foi atingido com uma facada no peito. As primeiras informações dão conta de que Edson foi vítima de um assalto. O delegado Bruno Fraga disse que está investigando os dois casos. A vítima segue internada no Hospital Jofre Coen, também em estado grave. E há poucos minutos, chegou a informação aqui, na central de jornalismo da TV em Tempo SBT, de que uma drogaria foi assaltada na Zona Sul. Três homens armados de revólveres assaltaram a drogaria. Vamos dar detalhes amanhã ou agora, ou então no Jornal em Tempo, desta quinta-feira. Uma outra informação da cidade de Parintins. Moradores da Praça Benedito Azedo, que fica na cidade, no bairro de Palmares, um dos mais tradicionais aqui de Parintins, estão denunciando que a praça está sendo saqueada. A reportagem está na tela do agora. Moradores do entorno da Praça Prefeito Benedito Azedo, no bairro de Palmares, em zona leste da cidade, estão cobrando providência da Secretaria de Obras do município em relação à depredação que está acontecendo no referido logradouro. A praça, que chegou a ter até ponto de internet gratuito, foi abandonada na gestão do Prefeito Alexandre da Carbrais. Os moradores denunciam que o local está sendo saqueado, além de estar hoje sob o controle do tráfico de drogas. Este homem disse para o programa da comunidade que a sua filha já foi assaltada três vezes. Inclusive, a última vez ela foi assaltada na frente de casa. O cara chegou numa moto, com uma faca, botou a faca no pescoço dela, tomou o celular dela e o namorado dela. Olha, não é só a Praça Benedito Azedo que está sendo saqueada. Estão levando tudo. A Prefeitura abandonou os logradouros públicos e a situação é de calamidade pública. Aliás, a cidade de Paritia está vivendo uma situação muito difícil. Nós tentamos contato com a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura para ouvir a Secretaria de Obras a respeito desta situação da Praça Benedito Azedo, mas até o presente momento não nos deram retorno. O coordenador Márcio Costa disse que ia retornar para a gente ouvir a Prefeitura, saber por que estão deixando o patrimônio público ser dilapidado, ser destruído, mas até o presente momento ninguém da Prefeitura se manifestou. Estão levando, já levaram telha, já levaram as portas dos lanches, já levaram madeira, tudo, tudo está sendo levado da Praça Benedito Azedo. Do Estúdio da TV em Tempo e Paritins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigada, viu, Tadeu, trazendo aí essas informações, três casos, aí o caso do assalto, né, duas pessoas foram esfaqueadas, né, uma delas está internada em estado grave lá no município, olha só imagens aí da vítima, realmente a apacada perfurou o pulmão da vítima e por isso ele está em estado grave. Trouxe também a denúncia aí, né, da depredação dessa praça, e que poderia muito bem estar sendo usada para esporte, para lazer, para ajudar a tirar mesmo, até mesmo, essa juventude que insiste em migrar para o mundo do crime, a praticar algum tipo de esporte e tentar mudar esse índice de violência lá na cidade, né. Uma praça que poderia muito bem estar sendo, né, oferecida para a população com uma fuga aí para tentar ocupar a mente dos jovens, está em estado de calamidade, olha só, depredada, muito lixo, sem, né, sem estrutura alguma e quem passa aí próximo dessa praça, quem mora aos arredores aí, acaba sendo vítima de assalto, afinal de contas o local é uma escuridão só, né, não tem energia, não tem estrutura, realmente está em estado de abandono, né, e a gente pede aí que realmente as autoridades do município de Parintins tomam providências e passem a usar esse espaço público aí com uma fuga, né, uma alternativa para tentar ocupar a mente aí desses adolescentes, desses jovens que muitas das vezes insistem em ocupar a mente no mundo do crime. Não é de hoje que a gente traz, né, a juventude, esses adolescentes envolvidos aí em ondas de assalto, em tráfico de drogas, em assassinatos aí na cidade. Então a alternativa está aí, ó, um espaço público que poderia se fomentar o esporte, se incentivar aí e não está sendo porque está abandonado. Então fica o recado, a gente espera que realmente essa situação seja solucionada. São 11 horas e 37 minutinhos, eu vou pedir para o Cris vir aqui comigo, porque agora a gente vai trazer uma outra informação, só que dessa vez é aqui em Manaus, né, a Defesa Civil está usando um equipamento que monitora os igarapés aqui em Manaus em tempo real. A ideia é evitar desastres, principalmente nesse período chuvoso, que aumenta aí a preocupação de quem mora nessas áreas de risco, principalmente nesse período aqui que as chuvas aumentam e os igarapés, né, eles geralmente inundam, chegam realmente a alagar as casas que moram, né, próximas ali no entorno desses igarapés, só que dessa vez esse desastre aí deve ser evitado, porque a Defesa Civil vai monitorar em tempo real. A gente vai trazer os detalhes aqui na tela, vem aqui comigo. O equipamento é chamado de Plataforma de Coleta de Dados Hidrológicos. São três, dois instalados no Igarapé do Mindu, nas zonas norte e centro-sul, e o outro no Igarapé do 40, na zona sul da cidade. Esse equipamento faz a medição do nível da água e também vai emitir uma alerta caso o Igarapé transborde, por exemplo. Agora um detalhe, tudo isso é acompanhado em tempo real pela internet e vai ajudar os órgãos como a Defesa Civil aqui de Manaus. Ele dá a quantidade de chuva que está caindo no local, ele dá também a chuva acumulada e ele controla o nível do Igarapé. Então, se o Igarapé estiver subindo, estiver próximo de transbordar, a Defesa Civil vai ter condições de ter uma ação mais imediata junto às comunidades que moram próximo ao Igarapé. O monitoramento é feito em tempo real pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres e na Central da Defesa Civil. O Semadem vai ter condições de, na sua sede, estar monitorando essas bacias e, logicamente, os impactos que acontecem na bacia, como também a situação da cheia e as alagações nessas áreas. Mas os alagamentos são mesmo o foco da Defesa Civil. Nas proximidades do Igarapé do Mindu, na zona norte, os moradores têm reclamado das condições do local, principalmente nos dias de chuva. Alaga tudo, inclusive até a minha igreja, lá em cima, aqui mesmo do lado do Igarapé do Mindu. Nesse mês de Igarapé, pega praticamente quase um metro de água dentro. E olha, as chuvas devem ser intensificadas a partir deste mês de dezembro. Tempo instável, nebulosidade variável, com períodos parcialmente nublado, com sol, alguns períodos com sol, mas também certos períodos do dia, bastante nebulosidade e chuvas em áreas isoladas aqui na região. Agora há pouco, né? Agora há pouco mesmo, chovia aqui na Nossa Senhora das Graças, caía aí uma leve chuva, não sei, pelo menos o barulho deu uma parada agora, a gente não está mais ouvindo o barulhinho da chuva, não sei se está chovendo ainda, né? Mas aí é, Ricardo, só que não estava tão brava assim não a chuva, estava um pouco mais suave, mas agora há pouco chovia realmente aqui na zona centro-sul da capital. E você que está aí do outro lado assistindo, acompanhou essa matéria aí, desse equipamento, que realmente deve auxiliar a Defesa Civil a controlar esses desastres, a monitorar tudo o que vai acontecer em tempo real, é justamente para evitar tragédias, evitar que algo mais trágico aconteça. E quem mora nessas regiões, em áreas de risco próximos a Igarapé, precisa ficar atento, né? Quando chovesse realmente o que vai acontecer, se a sua casa corre risco de alagamentos, e aí você pode também entrar em contato pela Defesa Civil, não só esperar aí que esse equipamento monitore a situação, você precisa também ficar atento, principalmente agora nesse período que as chuvas devem aumentar ainda mais. E a gente espera que realmente, né, tragédias, inundações sejam controladas e evitadas nesse período chuvoso, porque realmente, né, algo, o período deve ser mais úmido mesmo, as chuvas devem aumentar. Estamos aí no inverno amazônico, então precisa realmente ficar atento, você que mora nessas áreas e aí. 11 horas e 41 minutinhos, a gente dá uma pausa agora porque eu tenho um recado para você que está aí do outro lado, uma dica, porque você sabe que aqui no programa da comunidade a gente não tem só informação não, interagimos com você e também damos dicas para você cuidar da sua saúde. Vem aqui comigo. 2016 está acabando e você percebeu agora que acabou engordando aí uns quilinhos. Só que a dica de hoje é para você dar adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de medidas. Veja o depoimento de quem usou o Imecap Redutor. Gente, eu estava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente, até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o Imecap Redutor, resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu estou super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu só? Imecap Redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes e não importa se é verão ou não. Para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho, sabe? Use você também Imecap Redutor de medidas. Imecap Redutor está vindo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Ao chegar à farmácia, você já sabe, exige a Imecap Redutor de medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite o troque de farmácia, mas não troque de produto. Então, está aí, dá para dar adeus aos pneuzinhos que insistem, né? Ficar aparecendo aí, a mulherada realmente se preocupa com isso. Agora, o seu Carlinhos, eu vou falar porque eu não sou baú. Seu Carlinhos gosta aí quando eu chamo os depoimentos, viu, dona Jesus? Eu estou entregando ele porque ele fica de olho aceso quando eu chamo os depoimentos aí, que a mulherada aparece mostrando aí o antes e o depois. E aproveitando, Cris Loureiro, coloca a foto do seu Carlinhos aqui. Ele achava que eu tinha esquecido. Olha aí, olha, seu Carlinhos, ficando velhinho hoje, tá menininho. Quantos anos, seu Carlinhos? 18 eu sei que não é. 44 anos. Está chegando realmente aí meio século, né, seu Carlinhos? Ele disse que era 18. Só que o Cris entregou aí o camarada. 18 anos só de TV em tempo, é isso? Ei, Cris Loureiro. 18 anos só de TV... Ah, não, ele trabalha na TV Cultura também. 18 anos só na TV Cultura e aqui mais 10. Né, então não é 28 anos, são 44 anos, seu Carlinhos. Feliz aniversário. É uma honra trabalhar com o senhor. Olha só, o diretor está perguntando se o senhor já fez aí o exame da próstata. Já fez? Ele está dizendo que não. Já sabe, hein, seu Carlinhos? Tem que dar um pontapé aí, uma bicuda nesse preconceito, que a sua idade está chegando. Como é que é? Ah, olha só, ele está pedindo aí para você que é médico, que está assistindo aí, que ele já está chegando à idade de fazer esse exame. Para o senhor mandar aí um encaminhamento para ele fazer o exame. O doutor Alexandre, que fez aqui. Então, já sabe. Vem aqui, seu Carlinhos. Deixa a câmera aí, porque a gente está sozinho hoje. Eu e o seu Carlinhos estamos sozinhos, né, assim, abandonados aqui. Vem aqui, seu Carlinhos. Deixa tudo aí. Já deram a ordem aqui, o diretor me deu a Val, o Cris Loureiro também. Vem aqui ao meu lado. Não tem nenhum microfone aqui, não, diretor. Mas aí só fala um pouco mais alto, tá, seu Carlinhos? Tá, ok. 44 anos, quantos filhos, casamento, está uma maravilha. Como é que é? 26 anos de casado, né, com a mesma esposa, né, amou a primeira vida. Primeira vez, né. Está chegando aqui. Amou a primeira vista? Amor a primeira vista, seu Carlinhos. Primeiro amor, né, seu Carlinhos. Dona Jesus, aos 17 anos, né, últimos 17 anos. Olha aí, seu Carlinhos, tem uma foto aqui, mostrando, tem uma foto aí que conseguiram. O senhor sabe que aqui tem espião. Aqui eles conseguem tudo. Eu tenho até medo de conseguir uma foto. Quem trabalha em veículo de comunicação, a gente não pode viver. Ih, seu Carlinhos, estão lhe assistindo. Quem é esse aí? Ah, esse é um telespectador que está assistindo, está desejando um feliz aniversário, parabéns para o senhor. Muito obrigado, obrigado. Isso aí. Os 44 anos, né, eu disse quando eu entrei aos 33 anos, que foi a idade de Cristo, eu disse que dali para frente era, não era mérito meu, mas mérito de Deus, né. Então eu estou chegando aos 44 anos. São 11 anos. Muita felicidade. Muita felicidade. Muita energia. Exatamente. 11 anos depois dos 33, são mais 11 anos que Deus está me dando de vida, né. Eu só tenho que agradecer esse Deus tão maravilhoso que todos os dias quando eu me acordo, eu digo que não é mérito meu, é mérito de Deus estar com vida. O que a gente tem o privilégio é amanhecer mais um dia, né, acordar e ter oportunidade de vencer na vida mais uma vez, né, seu Carilho? E ser feliz. Eu também faço esse agradecimento, seu Carilho. A gente tem que ser feliz e viver por hoje. É verdade. Porque amanhã a gente não sabemos se estamos com vida. E o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer hoje. Exatamente. Respeitar o próximo hoje, amar o próximo hoje. Amar a família, amar os pais, a mãe e pedir perdão todos os dias, porque amanhã não sabemos se vamos pedir perdão, amanhã não vamos saber se vamos dizer, eu te amo. Então você tem que dizer hoje, eu te amo, meus filhos, eu amo meus netos, a Evelyn e o Gustavo, eu amo eles de paixão. Então tá aí. E a minha esposa, a Maria de Jesus. Então tá aí, agora eu te deduciei, né. A minha mãe, Maria de Fátima, que também já, meus irmãos, Dani, Jorge, André, Alexandre, né. Então, Ana Cláudia, eu desejo todos, eu amo o seu irmão aqui, amo de paixão vocês. Então tá aí, essa semana, eu e o seu Carlinhos, ficamos nenéns mais velhinhos, eu tô tomando microfone aqui, olha como é que pode, repórter, né, repórter tem o vício de querer segurar microfone, seu Carlinhos. É por isso que eu tava tomando, porque eu não tô acostumada ainda. Eu tô me despedindo aqui de você, mas eu vou dizer pra vocês, amo você também, amo essa redação, o Ivan, o Tinho Oreiro, o Ricardinho. Uma equipe sensacional, né, seu Carlinhos? É uma equipe ouro. Ouro. Ouro, uma equipe ouro. Que faz o melhor. Faz o melhor. Então, se sinta abraçado, feliz aniversário, seu Carlinhos. Obrigado, obrigado. Eu adoro trabalhar com o senhor, viu, com toda a equipe aí do Agora, nós dois, essa semana. E amo vocês que tão aí do outro lado assistindo a gente, porque se não, se não for vocês, a gente pede todos os dias a licença de poder entrar na casa de vocês, então vocês são o primeiro lugar nos assistir, é por isso que nós estamos aqui. Ótimo, então essa semana eu, senhor Velhinhos, eu, 24, entreguei minha idade e o senhor 44, o dobro, nós vamos comemorar, sabe aonde, seu Carlinhos? Eu não sabia, eu tô fazendo isso agora, diretor. Nós vamos comemorar no Agora é Festa. Solta a música aí, Cadinho, da Ângela Rodrigues, a rainha do Arrocha. Seu Carlinhos, como é que faz o Arrocha aí? Eu não sei dançar, não. Solta aí, Ricardinho, me ensina aí. É assim, é? Eu acho que eu não sei dançar. Gente, enquanto ele me ensina, a gente vai pro intervalo. Não sai daí, continua ligado no programa da comunidade, porque esse sábado tem Agora é Festa. E eu falo pra vocês já já, não sai daí. Está chegando a hora da nona edição do ano do Agora é Festa. É dia 3 de dezembro, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Com muitos shows e muita música pra sacudir todas as gerações. Não perca tempo e avisa a família, os amigos, pra ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora é Festa. É dia 3 de dezembro, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. É dia 3 dezembro, na Avenida Itaúba, 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 na Avenida Itaúba.